Olá a todos, professor Lucas falando. Antes de começar esse vídeo de parasitologia, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a compartilhar, curtir, ativar o sininho para estar recebendo de imediato, assim que eu postar os vídeos, porque isso motiva a continuar fazendo vídeos. Lá no canal vai ter vídeos de física, de química, de biologia, de geometria. É um canal bem diverso, inclusive eu falo sobre o câncer também, as principais descobertas sobre o câncer. Tem muita curiosidade, tem muita coisa bacana para você conferir lá. Então, nesse vídeo nós vamos falar de doença de Chagas. A doença de Chagas tem como agente etiológico o triponossoma cruzi. Nós temos como vetor os barbeiros, do gênero triatoma, são os triatomínios. Aqui a gente tem nessa figura um sintoma bem característico, que é o sinal de Romana, que a gente vê nessa figura. Mas podemos ter também o Chagoma de inoculação. Esse barbeiro tem hábito, é um hematófago, vai sugar o sangue da pessoa, principalmente durante a noite, em especial na região face, ele vai sugar o sangue em uma determinada região e normalmente ele defeca e urina em uma região bem próxima de onde ele está sugando. Esse barbeiro sai da nossa pele, esse local da picada ele vai coçar e a pessoa vai pegar. E durante o ato de coçar, nós vamos levar as fezes junto com a urina. E nessas fezes vai estar o parasita, na forma triplomastigota metacíclico. A gente espalha essa feze e urina na pele e esses parasitas vão parar lá nesse localzinho aqui, que está aberto, que está propenso, que permite que esse parasita adentre na pele, posteriormente na corrente sanguínea. Aqui nós temos algumas figuras, a forma triplomastigota metacíclico, que é uma das formas evolutivas. E aqui nós temos esse parasita no tecido do coração, no miocárdio. Esse parasita vai gerar vários problemas na fase crônica para o tecido cardíaco. Ele aumente de tamanho, que é o que a gente chama de cardiomegalia. São diversas espécies de barbeira que podem transmitir, que podem funcionar como vetor do triponossoma cruz. Nós vamos ver isso posteriormente nos próximos slides. Em relação às formas evolutivas e a morfologia, nós temos basicamente quatro formas. A forma amastigota, que é mais arredondada, com flagelo interno. Nós temos a forma promastigota. Promastigota, ele tem uma estrutura que a gente chama aqui, que você vê aqui, de kinetoplasto. Na extremidade anterior da célula, juntamente com o flagelo, que fica na extremidade da célula. Nós temos a forma tripomastigota, que vai ser a forma infectante para o ser humano, mas especificamente o tripomastigota metacíclico. Veja que o kinetoplasto, ele se localiza nessa região aqui. E o flagelo se expande para a região mais posterior do corpo, formando uma membrana ondulante. Também nós temos a forma epimastigota. A epimastigota, o kinetoplasto, ele está no centro da célula, juntamente, próximo ao núcleo. Essa figura, pessoal, ela mostra novamente essas características. Triplomastigota, com a membrana ondulante, flagelo. O kinetoplasto, nessa região aqui da célula, maravilha. Uma única mitocôndria. Todas as formas evolutivas vão ter uma única mitocôndria, próxima à região do kinetoplasto. Nós temos a forma amastigota, arredondada, com flagelo interno, sem membrana ondulante, obviamente. Uma única mitocôndria. Vai fornecer energia para que esse flagelo, posteriormente, possa fazer toda a movimentação dele. E aqui a forma epimastigota. Novamente, com a membrana ondulante. O kinetoplasto, no meio da célula, no centro da célula, próximo ao núcleo. E a mitocôndria, que vai fornecer a energia. A distribuição dos vetores mais importantes pode ser observada nessa imagem. Fogo principalmente no Brasil. Existem várias espécies de triatominos, né? O de gênero triatoma. Aqui no Brasil, as espécies mais importantes são o triatoma brasiliensis, o triatoma infestans e essa outra espécie aqui. Maravilha? Aí você vê a distribuição. Qualquer coisa, pausa o vídeo e observa melhor. Existem vários reservatórios e formas de transmissão. Nós vemos alguns vertebrados que podem estar funcionando com um reservatório nessa imagem. As formas de transmissão, 80% vai ser através do barbeiro. Uma porcentagem menor vai ser através de transfusão sanguínea e transplante de órgãos, 15%. Transmissão da mãe para o feto, de 1 a 18%. E aí, posteriormente na próxima imagem nós vamos ver que pode estar acontecendo a transmissão através do consumo do açaí, que é bem interessante. Normalmente, esses barbeiros estão presentes mais naquelas casas feitas de barro, onde eles vão se esconder nas frestas, nos buracos. A infecção pelo triponossoma cruz, ela vai ser bem aumentada nessas regiões. A probabilidade de infecção vai ser bem aumentada nessas regiões e nesses tipos de domicílio. Ainda sobre os reservatórios e formas de transmissão, a gente tem aqui o nosso açaí. Na preparação do açaí, pode ser que, durante a moagem, tivesse um barbeiro ali presente, portando o triponossoma cruz. Dessa forma, acaba sendo uma forma de transmissão do consumo de açaí. Quanto à epidemiologia, nós temos aqui as áreas endêmicas marcadas, um mapa demonstrativo dessas áreas endêmicas. Veja aqui no Brasil. E, nesta outra figura, se você quiser pausar a imagem para ver com mais detalhes, nós temos a mudança da mortalidade, a prevalência e incidência por transmissão vetorial da aliança de chaga em 21 países endêmicos. Isso vai de 1990 a 2010. Nós temos os números de pessoas infectadas, a população total em risco. Se você quiser conferir melhor, pausa o vídeo. Quanto ao ciclo biológico, eu não vou discutir ele aqui, eu vou colocar dois vídeos que vão ilustrar muito bem o ciclo biológico no barbeiro e o ciclo biológico no ser humano ou em outros vertebrados. O ciclo de vida do tripanossoma cruzi no homem A contaminação de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do barbeiro, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Após a ingestão do sangue, geralmente o inseto defeca e urina, e se estiver infectado, deposita sobre a pele a forma infectiva do tripanossoma cruzi, que é denominada tripomastigota metacíclico. Observe que esta forma apresenta grande motilidade. Observe que quando o hospedeiro coça o local da picada, pode carrear o parasito para a região lesionada da pele ou o parasita pode se deslocar para uma região revestida por uma mucosa e aí penetrar, chegando à corrente sanguínea. Em seguida, pode invadir diferentes tipos celulares que encontrarem, como macrófagos, células musculares, células epiteliais e neurônios. Neste exemplo, observamos a forma tripomastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes e o recrutamento de lisossomos para o local de invasão do parasita, que se fundem ao vaculo parasitóforo em formação. À medida que o processo de internalização do parasita ocorre, lisossomos fundem-se com o vaculo parasitóforo descarregando seu conteúdo. Porém, note, o parasita não é afetado. Observe que no interior do vaculo, a forma tripomastigota se transforma em amastigota e ocorre a lise da membrana do vaculo. Observe que no citoplasma, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Acompanhe como as células se multiplicam no interior do macrófago. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar todo o citoplasma da célula hospedeira. Posteriormente à divisão, veja que os amastigotas iniciam sua diferenciação passando por uma forma de transição e se diferenciando em tripomastigotas. Note que as formas tripomastigotas apresentam um movimento constante e intenso, rompendo a célula hospedeira e sendo liberados no espaço extracelular. Esses parasitos irão infectar novas células. O ciclo de vida do tripanossoma cruzi no inseto. A contaminação do inseto, conhecido popularmente como barbeiro, ocorre quando este pica um mamífero infectado e ingere formas tripomastigotas sanguíneas, que são conduzidas à porção anterior do estômago. Neste novo ambiente, note que os tripomastigotas se diferenciam em epimastigotas e algumas formas de esferomastigotas. Ainda no estômago, repare que formas de transição, esferomastigotas e epimastigotas são digeridas. Repare que as formas epimastigotas sobreviventes, quando alcançam o intestino, começam a se multiplicar sucessivamente por divisão binária e aderem às membranas perimicrovilares que são secretadas pelas células intestinais. Note que esta adesão ocorre predominantemente pela região do flagelo. Mais adiante, os epimastigotas se soltam e movem-se para uma região específica do inseto, o reto. Veja que na região mais posterior, os epimastigotas se diferenciam em tripomastigotas metacíclicos. Note que estes aderem à cutícula que reveste o epitélio do reto e do saco retal do inseto. Ao se soltarem do epitélio, podem ser eliminados na urina ou fezes do inseto em seu próximo repasto sanguíneo. Sintomas e sinais Professor, sintomas e sinais. Existem algumas fases, dependendo das fases nós vamos ter sintomas e sinais diferenciados. Na primeira fase, nós vemos aqui a forma inaparente, que a maioria dos casos não vai apresentar sintomas. No máximo, você vai ter o sintoma de romana, que é bem característico da doença de chagas, ou o chagoma de inoculação, que no local da picada fica bem vermelho. A forma aparente, você vai ter febre, sinais de porta de entrada. Professor, quais são os sinais de porta de entrada? Sinal de romana, chagoma de inoculação. Você vai ter edema nessa região. O linfonodo megalia, que é o inchaço dos linfonodos na região próxima à região da picada. A hepatoa esplendomegalia, crescimento do fígado e do baço, que ocorre em 30% a 40% dos casos. E a meningoencefalia. Existe também a forma indeterminada. Nós vamos conseguir, nós vemos aqui do lado, a forma indeterminada, ela corresponde a 64% dos casos. A forma indeterminada se caracteriza por a positividade de exames sorológicos ou parasitológicos, mostrando a presença desse parasito. A ausência de sintomas e sinais da doença, e isso é a forma indeterminada. O eletrocardiograma, ele está normal. E o raio-x do coração, esôfago e do cólon, se apresentam normais. Maravilha. Porque na doença de Chagas, o que vai ocorrer na fase crônica da doença? Você vai ter o aumento do coração, o aumento do esôfago, pode haver o aumento do esôfago e o aumento do cólon. Nós vamos ver o raio-x posteriormente nos próximos slides. A forma que vai atingir o coração, vai gerar sintomas graves no coração, que é a cardiopatia, 28% dos casos. E as formas que vão dar origem ao megaesôfago e ao mega cólon, representam 8% dos casos. A forma cardíaca crônica. Olha só, pessoal, o que vai acontecer no coração. Ele vai ficar hipertrofiado, vai aumentar de tamanho. Isso vai dar origem à insuficiência cardíaca, arritmias, o eletrocardiograma vai dar alterado, né? Distúrbios de condução elétrica no coração, tromboembolismo, pode ocorrer. A cardiomegalia, que olha só, na imagem mostra muito bem, o coração vai aumentando de tamanho, vai deslocando os pulmões. Você percebe até uma alteração, elevação na região torácica, bem incomum, né? E a morte súbita pode ocorrer. A pessoa está normalzinha ali e de repente ela cai. Essa foto, ela mostra alguns exames histopatológicos que foram feitos nessas pessoas, mostrando a presença desse parasito no tecido do coração, no miocárdio. E aqui a gente vê que progressivamente vai havendo uma disfunção cardíaca e uma fibrose do coração. A partir do rompimento desses pseudocistos, que vão se formando nesse tecido. A partir do momento em que a gente aumenta a intensidade dessa inflamação e que o tempo vai passando. A forma digestiva crônica, o que ela vai gerar? Miosite, ganglionite, alteração dos plexos nervosos que comandam as funções das vísceras, o que vai ser um problema sério. A alteração do tônus muscular e da motilidade desses órgãos. De cinesia, que é o distúrbio do movimento caracterizado pelo aumento da atividade portora desses órgãos. E dilatações, que são os megas. Aqui você vê o mega esôfago e o mega colo. Forma digestiva crônica. A doença de Chagas ainda pode dar origem a lesões no encéfalo, que são as encefalites. Aqui nas setas você pode observar isso. Lesões muito claras nessas regiões. E o diagnóstico laboratorial, professor? É o seguinte, dependendo da fase da infecção, você vai fazer exames X ou Y. Por exemplo, na fase aguda da doença, você vai fazer o exame parasitológico, que é o exame microscópico. Pode ser o exame microscópico, que é a hemocultura. O xenodiagnóstico pode ser feito também. E o PCR, nós vamos já ver o que é o xenodiagnóstico. Ou você pode fazer o exame sorológico pela detecção da imunoglobulina M. Da imunoglobulina M. Na fase aguda, essa imunoglobulina M vai estar bem aumentada. E na fase crônica? Na fase crônica, os exames parasitológicos são hemoculturas, xenodiagnóstico e PCR. Você pode fazer o sorológico também. Porém, o que vai estar aumentado não é a imunoglobulina M. Mas sem a imunoglobulina G na fase crônica. A imunoglobulina M cai e a imunoglobulina G aumenta. Só deixando claro que na fase aguda a imunoglobulina G está baixa e a imunoglobulina M está alta. Professor, detalha melhor esse diagnóstico parasitológico? Por exemplo, na fase aguda, você tem o exame afresco em lâmina para verificar a mutilidade desses parasitas através do exame de gotia espessa ou esfregaço corado com higiênza ou leishma. Caso você queira verificar a morfologia, você também pode fazer centrifugação em tubos capilares. Os exames parasitológicos indiretos na fase crônica é o xenodiagnóstico. Professor, o que é xenodiagnóstico? Você vê aí a alimentação de ninfas, que é o barbeiro pequenininho dos triatomínios não infectados com o sangue dos pacientes. Você pega uma ninfa não infectada, um barbeirozinho pequeno não infectado. E o que é que você faz? Vai colocar ele na pele de uma pessoa. Exatamente. É meio ruim fazer esse exame. Coloca ele na pele de uma pessoa e esse barbeiro vai sugar o sangue dessa pessoa. Posteriormente, depois de algum tempo, esse barbeiro vai ser aberto e examinado em um laboratório. E o técnico do laboratório vai observar se existe a presença do parasito dentro desse triatomínio. Ainda como exame indireto na fase crônica, nós podemos fazer a hemocultura, que é a cultura de sangue, por meio do lítio. E a leitura vai ser feita 30, 60, 90 e 120 dias. Tratamento. Se você estiver nos Estados Unidos, você vai ter acesso a um nifurtimox. Esse nifurtimox, ele é um nitro derivado que age através da produção de radicais livres. O parasito é mais sensível devido a uma deficiência no seu repertório de enzimas e antioxidantes. Porém, é um remédio com uma toxicidade frequente. Pode gerar anorexia, náusea e reação alérgica. Ele vai mexer tanto com o parasito como com suas células também. Ele é parcialmente efetivo na fase aguda e nativo na fase crônica. Ele não serve muito na fase crônica. É um tratamento prolongado de até 90 dias. E a dose recomendada é de 100mg por quilo por dia. Somente está disponível nos Estados Unidos e no Canadá, que está a estrutura molecular básica dele. E aqui no Brasil, o tratamento indicado é o benzonidazole. O modo de ação ainda não está completamente claro, mas parece que ele inibe a síntese de RNA e proteína no tripulão soma cruz. Toxicidade frequente também vai gerar anorexia. Você pode gerar cefaleia, dermatopatia, gaustralgia, insônia, náusea, perda de peso, polineuropatia e vômito. Esparcialmente efetivo na fase aguda também. Veja que não é um tratamento muito efetivo, mas é o que a gente tem disponível. Também vai ser inativo na fase crônica. Professor, o que é que faz na fase crônica? Olha, você vai tratar os sintomas. É um pouco difícil deixar chegar à fase crônica. Muito provavelmente essa pessoa vai vir ao óbito. O tratamento também é prolongado até 60 dias. E a dose recomendada é de 5 a 7mg por quilo por dia. Está aqui a estrutura molecular do lado. Tratamento dos sintomas é feito como? Nas formas cardíacas. Vai ser administrado cardiotônicos, diuréticos, antiarrítmicos, vasodilatadores, etc. E em alguns casos, indica a implantação do marcapasso. Caso o coração pare, você já tem o marcapasso implantado. Veja como é grave essa doença. E nas formas digestivas, uso de certas dietas, laxativos ou lavagens. Nos estados mais avançados, impõe-se a dilatação ou correção cirúrgica desse órgão que foi afetado. Profilaxia. A prevenção está centrada no combate do barbeiro, no combate do vetor ou no triatomínio. O barbeiro, principalmente através da melhoria das moradias rurais. Nós vimos que há aquelas casas de bairro, casas que não são forradas, tem muito buraco nas paredes. Ou seja, normalmente as moradias rurais, a fim de impedir que eles sirvam de abrigo para o vetor. Melhoria das condições de higiene. Afastamento dos animais. Nós vimos que existem alguns reservatórios. Você precisa fazer o afastamento desses animais das casas. O uso de determinados inseticidas, que são extremamente eficazes, porém tóxicos. Está mais indicado esses inseticidas nas omas endêmicas, já que o perigo dos barbeiros, transmissores naquela região, é muito maior. Tá ok? E na transfusão de sangue, deve haver um controle dos bancos de sangue, adicionando a esses sangues o cristal violeta, que destrói alguma forma desse parasita que possa estar no sangue. Então, o que eu tinha para falar sobre triponossoma cruz, sobre doenças de chagas, era isso. Espero que você esteja gostando. Se inscreva no canal para que você possa ter acesso a todos os vídeos, para me motivar a fazer cada vez mais vídeos. Até a próxima! E aí E aí E aí